Eu tô muito, 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 muito feliz que nos últimos meses muita gente vem chegando no canal, né? A gente que tem esse sonho dos 25 mil inscritos acaba, pô, vendo como uma vitória. Cada pessoa que clica no botão de se inscrever começa a acompanhar o nosso trampo, começa a acompanhar o nosso trabalho direto e fica o convite. Se você ainda não é inscrito do canal Três Pontos, vira inscrito do canal Três Pontos, a gente tem a meta de bater primeiro 25 e quem sabe até o final do ano 30 mil também. Acho que quanto mais vocês escrevem, mais vocês apoiam o nosso trabalho, mais vocês têm conteúdo sobre o Clube Atlético Paranaense. Eu li um comentário muito legal, se eu não me engano, do meu parceiro Jean Marcial, que ele falou, cara, eu nem procuro mais os grandes canais, eu nem procuro mais ESPN, eu nem procuro mais Sport TV, eu vou na Tretes, eu vou no Canal Três Pontos, eu vou no Palavra de Atleticano do meu querido amigo Luxirnando, sabe? Então, assim, tem muito canal legal, tem muitos veículos legais, muita gente de qualidade hoje fazendo essa mídia independente atleticana e, enfim, eu agradeço demais o carinho, o respaldo que vocês dão. Mas, tem muita gente chegando agora, porém, tem uma galera das antigas aqui no canal, que é membro, que tá aqui há bastante tempo e tinha um quadro em 2022 que eu gostava muito de fazer, a gente acabou não fazendo em 2023, mas a ideia é voltar com ele de forma um pouco repaginada, que eram 10 verdades sinceras sobre o jogo tal. Agora são 10 fatos sobre o jogo tal, onde a gente lista 10 fatos e vem debater aqui de maneira mais destrinchada o que a gente pode esperar, especificamente de um jogador, especificamente do treinador Osório, nesse jogo, nesse caso, contra o Andraus, mas, enfim, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra a Grêmio, a tendência é a gente fazer ao longo de todo o ano, principalmente nesses momentos pré-jogo, valeu? Então, vamos lendo os 10 fatos que eu trouxe aqui, vou lendo um fato, vou destrinchando, vou lendo um fato, vou destrinchando, e você aí pode discordar com toda a tranquilidade do mundo, valeu? E o primeiro, Bento é o titular absoluto do gol do Atlético, acho que isso ninguém duvida, né? Acho que a gente tá falando de um goleiro de seleção brasileira, um goleiro que teve proposta do futebol europeu, pra mim, continua sendo um dos melhores goleiros de futebol brasileiro. Mas Léo Link merece grande minutagem no Paranaense. O Léo foi um dos jogadores da base que, ultimamente, deu a melhor resposta quando teve no principal, né? O Léo, quando teve no principal, foi um espetáculo, foi um escândalo de goleiro, assim. Goleiro que, pô, conseguiu se impor, conseguiu fazer grandes defesas, garantiu resultados pro Atlético e deixou uma impressão muito positiva. Então, já que a gente tá imaginando que o trabalho do Osório também parta por um rodízio, eu acho que a gente pode ter uma divisão um pouco mais equilibrada entre Léo e Bento. Até pro Léo ir se afirmando e ganhando moral e ganhando confiança, porque vai que o Bento é convocado pra uma Copa América da vida. Acho importante a gente ter esse reserva também a ponto de bala. Quem sabe botar aí pra jogar um jogo do Sul-Americano, um jogo de Copa do Brasil nas primeiras fases. Mas queria ver mais do Léo Link nesse início de temporada. Fato de número 2, né? Pelo menos pra mim. Mais vale apostar no Coelho de lateral do que no Madison. Aquele recorte da reta final de temporada do Coelho, onde ele foi quase que um ala, eu gostei mais do que o Madison. Não que o Madison seja descartável, acho que o Madison pode ali, em algum jogo, ser titular, nos ajudar em algum momento. Mas acho que o Coelho tem mais um contra um, tem mais soluções, principalmente ofensivas, e até defensivamente o Coelho contribuiu mais do que o Madison vinha contribuindo. Acho que o Coelho, né? O cara absoluto que se imaginava que assumiria a ponta esquerda do Atlético e viraria um monstro, mas vejo um jogador voluntarioso, um jogador com boa capacidade de criar oportunidades. Então, assim, já que enquanto eu gravo esse vídeo ainda é uma incógnita, o time que o Atlético vai jogar, dá pra dizer que eu, pelo menos, prefiro o Coelho do que o Madison. Número 3, agora falando sobre Zaga. O Gamarra tem tranquilidade pra entrar com calma na Zaga. Eu sei que o torcedor do Atlético tá com muita expectativa de ver os reforços jogando e jogando logo. Só que eu recebi algumas informações que o Gamarra ainda tá naquele processo de adaptação, que o Gamarra ainda tá entendendo o que é o futebol brasileiro. Então, acho que nesses primeiros momentos a gente pode dar sequência ao Pedro Henrique, que tá voltando de lesão, dar sequência ao Kaique Rocha. Acho que é um cara que, pô, se a gente for fazer uma rotação, eu vejo um Campeonato Paranense sendo uma boa oportunidade pro Kaique ganhar uma minutagem legal e se estabelecer o Beleze, sabe? O próprio Marcão, quando voltar da Copa São Paulo. Então, assim, além, obviamente, Thiago Heleno, de Kaká. Então, acho que a gente tem, pelo menos, uma grande quantidade de jogadores na Zaga até o Gamarra tá, ó, a ponto de bala. Número 4. Os titulares da volância são Eric Fernandinho, assim como a gente acreditava que o titular do gol era o Beto. Mas recuperar Alex Santana vai ser muito importante pro elenco, que também vai de conta com uma informação que eu recebi, que o Alex Santana fisicamente chegou bem, que o Alex Santana tá fininho, tá num momento legal. Então, assim, a gente criticou muito o Alex Santana na temporada passada, mas é um Alex Santana que tem finalização, tem infiltração, sabe? Um jogador que mentalmente acho que sabe crescer nos momentos certos. Gostaria de ter o Alex Santana ajudando, contribuindo, sendo uma peça importante pra esse Atlético. Número 5. Lembra de deixar o like, tá? Não se esquece de deixar o like, não. E, óbvio, a gente vai poder voltar a dar dicas pra vocês em relação ao Atlético na KTO. A KTO vai fazer toda a cobertura do Campeonato Paranaense. Não se esqueçam, vai lá no QR Code, se cadastra na KTO, utiliza o código 3 pontos, que você aí vai ganhar 20% de bônus pra apostar no nosso furacão. Número 5. Vamos lá. Zapele é o jogador que mais precisa e mais tem potencial de virar um protagonista. Acho que é uma lacuna que ainda tá um pouco em branco, né? Quem vai ser o grande protagonista do Atlético na temporada? Quem vai ser o cara que vai chamar a responsabilidade? Quem vai ser o cara que vai bater no peito e falar deixa comigo? E por que eu acho que o Zapele tem que ser esse cara que precisa crescer mais do que os outros? Porque é um jogador que é absoluto ali na posição. Se não for o Zapele nessa posição de armador, quem vai ser? Sabe? O primeiro ponto acho que é esse. O primeiro ponto acho que é esse. E o segundo é, é um potencial de craque. Um jogador que tem potencial de ser desequilibrante. Eu vou conversando com algumas pessoas, eu resolvi, o Zapele voltou mais confiante, o Zapele voltou mais inteiro, o Zapele voltou mais participativo, menos introspectivo, porque eu acho que essa questão de como o jogador se comporta dentro do clube também importa muito. Então, espero que o processo do Atlético lapidar o Zapele e o processo do Zapele evoluir em relação à lapidação do Atlético é muito importante. Número 6. A habilidade de Martim Benítez, Martim Benítez é do América. A habilidade de Romeu Benítez é uma arma que o Atlético não tinha em 2023. O Atlético não tinha o jogador de um contra um, né? Na teoria, quem era o jogador de um contra um era o Coelho, que tecnicamente não conseguia entregar, e o Thiago Andrade, que menos ainda. Então, assim, foi um jogador que impressionou muito nesse primeiro momento o torcedor do Atlético, nesse primeiro contato, né? Parece que teve um belo drible ali que deixou o Martinson sentado. E é mais uma arma para o Atlético ser esse time de muitas soluções. O Atlético precisa finalizar melhor, ser mais amigo do gol, concordo. Mas acho que o Atlético, encontrando mais soluções, encontrando mais caminhos, tudo acaba ficando mais fácil para o Atlético ganhar partidas, fazer mais gols. E acho que essa habilidade, esse um contra um, esse partir para cima do Benítez, além de tudo, é um cara com boa finalização, acho que pode ser uma boa novidade nesse sistema ofensivo do Atlético. E que o Benítez tenha essa liberdade, né? Tenha essa liberdade para ser imprevisível, ter essa liberdade para partir para um contra um sem medo. Acho que isso é mais importante para jogadores que jogam nessa posição. Sete. Canobi não precisa se provar mais. O 2023 do Canobi já foi suficiente para a gente bater na tecla e falar. Mesmo com limitações, é um jogador muito importante. Mas precisa continuar crescendo. porque, assim, eu tenho a teoria que a gente ainda não viu o teto do Canobi. E eu estou muito curioso para saber qual é o teto do Canobi. E acho que nem o próprio Canobi sabe qual é o teto dele. E ainda tem um detalhe que eu acho interessante. É um Canobi que está tentando descobrir esse teto. O treino nas férias é uma demonstração disso. Então, não é um Canobi que está confortável com o que ele está apresentando. Ele quer mais, mais, mais e mais. E eu estou curioso para ver esse mais, mais, mais e mais do Canobi. Número 8. Babi e Pablo podem fazer quantos gols eles quiserem e eles puderem no Campeonato Paranaense. Mas ainda precisamos de um camisa 9 de titular. Não vejo nenhum problema da gente ter Babi como terceira opção, Pablo como segundo e um 9 de titular. Mas que os gols de Babi, Pablo, Reina, Viana e quem for não sejam uma desculpa para o Atlético se posicionar de maneira pouco contundente no mercado. Nove. Jader é o maior potencial para explodir dos jovens do time B do Atlético. Jogadores emprestados, jogadores que estão subindo, o cara que eu tenho mais confiança que pode explodir nesse estadual, virar uma peça na rotação do elenco principal, virar uma peça útil para o time do Osório, ainda mais quando você perde o Vitor Bueno. O jogador versátil pode fazer fora de campo, dentro de campo, fora, que eu digo é corredor lateral e dentro é corredor central. Então, estou muito na confiança e desejando muito que o Jader, ele possa nos surpreender nesse campeonato. E para terminar, obviamente, a gente precisa falar do homem Juan Carlos Osório. O Osório já conheceu o futebol brasileiro e é muito importante nesse início de temporada. E por que eu falo isso? Porque os campeonatos estaduais é basicamente característica do futebol brasileiro, né? Então, acho que ele conhecendo esse cenário de campeonato estadual, eu acho que ele vai poder administrar melhor a utilização das principais peças. Não botar o campeonato estadual como o nosso, o campeonato estadual. Não, é o campeonato estadual. É algo que a gente precisa ter cuidado, é algo que a gente precisa ter tranquilidade para disputar. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Espero que tenham curtido, não concordando de algum dos pontos. Deixa aqui, concordando, dá uma moralzinha também, deixa o like. Forte abraço a nós.